Olá, seja muito bem-vindo ao canal Amor por Cães. Nesse vídeo, você vai descobrir toda a verdade se cachorro pode comer pão. Para nós humanos, o pão é um alimento muito comum nas refeições, principalmente no café da manhã e lanches da tarde. Por ser muito comum, nós donos de cães, acabamos sendo tentados a oferecer esse alimento aos nossos pets. Então surge a dúvida se cachorro pode comer pão. Desde já, eu quero te convidar a assistir esse vídeo até o final. E se você já gostou do tema desse vídeo e quer sempre estar ligado sobre saúde canina, alimentação e curiosidades sobre o mundo dos cães, deixe o seu like, se inscreva no canal e aproveite para ativar o sininho de notificações para sempre receber avisos de quando sair vídeos novos. Dificilmente veremos um cachorro rejeitar um pedaço de pão. O cheiro e o sabor são muito atrativos para eles, que obviamente não pensam nas consequências de ingerir um alimento inapropriado. Pois é, e já respondendo a sua dúvida, cachorro não pode comer pão. Dar pão para cachorro pode ser perigoso. Isso se refere a todos os tipos de pães. Eu sei que provavelmente você já deve ter dado pão para o seu cachorro, mas fique tranquilo, porque um pedacinho ou outro tudo bem, mas constantemente pode fazer muito mal à saúde dele. Os pães são alimentos riquíssimos em carboidratos. Quando ingeridos, automaticamente são transformados em açúcar pelo organismo. Sabendo disso, eles podem contribuir para problemas de saúde, como diabetes canina e obesidade, ainda mais se forem oferecidos em grandes quantidades ou se a alimentação do pet já tiver um alto nível de carboidratos. Além disso, o pão é produzido à base de fermento, uma substância que pode causar, entre outros problemas, inchaço no trato intestinal do cão, consequentemente, provocando incômodos, gases e vômitos. E não para por aí, além do inchaço intestinal, diabetes e obesidade, o pão pode causar envenenamento por álcool, também provocado pelo fermento. A ingestão da massa feita à base de fermento, pode produzir álcool no organismo, que é extremamente nocivo para eles. Os sinais do problema são, vômitos, diarreia, desorientação, tremores, respiração ofegante, e perda dos movimentos. Se o seu cão é daqueles insistentes, que fazem de tudo para conseguir o que deseja, acostume-lhe apenas com petiscos apropriados. E sempre que tiver dúvidas sobre o que oferecer para ele, pesquise antes. Muitos donos de cães, por falta de conhecimento, acabam oferecendo uma alimentação que prejudica a saúde do seu pet. Muitos alimentos e até rações industrializadas, acabam fazendo com que seu cachorro tenha várias reações, e até mesmo alergias e doenças. Se você ama o seu cachorro, e quer oferecer a ele a melhor saúde e alimentação, aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar um link de um método simples, para fortalecer a saúde do seu cachorro, e oferecer uma vida mais saudável e resistente contra doenças. Poucas pessoas sabem disso, por isso muitos cães sofrem com alergia, obesidade, e diversas doenças. Clique no link abaixo na descrição e saiba mais. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, e quer sempre estar ligado sobre saúde canina, alimentação, e curiosidade sobre o mundo dos cães, deixe o seu like, se inscreva no canal, e deixe um comentário dizendo o que achou desse vídeo, e qual dúvida você tem, e gostaria que a gente respondesse. Até a próxima e um forte abraço!